Hey amores, tudo bem? Eu sou a Bru do blog Singularity E hoje eu vim aqui fazer um vídeo dando algumas ideias de looks pra vocês Que vocês vão no show do BTS No Speak Yourself Tour Porque... Ai gente, eu tô muito feliz, de verdade mesmo Vai ser o primeiro show grande que eu vou E é o primeiro show dos meninos que eu vou também E eu... Ai... Eu tô muito feliz, gente, vocês não tem noção Eu chorei quando eu comprei os ingressos Foi muito... Foi muito... Muito emocionante o dia Mas... Era pra eu ter postado esse vídeo, no caso, no domingo Porque ia ter tempo de vocês, sabe, se organizarem Porque eu tenho certeza que agora já vai ter muita gente já com roupa pronta Mas eu também sei que tem gente que deixa pra última hora Então, aqui estou Porque eu fiquei gripada sexta-feira E eu ainda estou me recuperando Mas nos últimos dias eu não tava conseguindo nem falar direito Porque a minha... Você pode ver que eu ainda tô meio fanha Então, perdão Mas eu espero que eu ajude alguém, mesmo assim Pro dia 25 ou pro dia 26 E é isso, gente, espero que vocês gostem Uma coisa, gente Todos os looks eu vou estar usando óculos Porque... Eu sou milp E eu certeza vou ter que usar óculos na turnê Porque mesmo eu estando perto do palco Eu vou estar sendo milp mesmo, assim Então eu vou precisar do óculos Outra coisa, gente É... Nos looks que eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar, sim, roupas bem de friozinho mesmo Porque... Pra quem não é de São Paulo e não tá sabendo Vai fazer mínima de 10 graus, gente Esse final de semana Tanto sábado quanto domingo, eu acho E vai estar bem friozinho mesmo É... Pelo que eu vi no jornal Vai ser os dias mais frios Até hoje do ano Mesmo que, tipo, vocês queiram usar uma saia Um short, alguma coisa assim Traz pelo menos alguma coisa que você colocar por cima E ficar quentinha na fila Porque lembra que a gente vai ficar muitas horas na fila Antes de realmente entrar lá Sem contar, gente, que o estádio é aberto Então... Se preparem de verdade Eu sei que lá dentro a gente vai suar A gente vai chorar A gente vai ficar emocionada A gente vai... Sabe? A gente não vai sentir frio Mas até chegar nesse estágio Da gente tá... Tão... Sabe? Eufórica, assim A gente vai passar frio E tem perigo de ficar doente Então, por favor, gente Se cuidem, tá? Se aqueçam Porque... Né? Não queremos ninguém ficar doente Igual eu estou no momento E bom, gente, uma coisa Eu vou no dia 25, no sábado E eu vou pro portão B Eu acho É E comenta aí embaixo O dia que vocês vão E qual o portão Pra ver, sei lá Se a gente consegue se encontrar Porque ia ser muito legal Encontrar vocês lá Num momento tão especial Como o show do BTS E eu tô... Ah, eu tô muito feliz, gente É isso Vamos que vamos E... Se você quiser saber As ideias de looks Que eu preparei aqui pra vocês É só compartilhar o vídeo Primeiro look Eu tô usando esse body preto Com detalhezinhos Pra parecer uma coisa mais arrumada Com uma calçadinha de cintura alta azul Que ela é bem elástica Então, tipo, ela é bem confortável E aí, como vai estar ficando 10 graus Eu peguei uma blusa de lã Pra usar dentro do show E fora na fila Usar esse casaco Com essa bolsinha No look eu tô usando o mesmo body Com detalhes Com uma mom jeans preta Que ela é bem larguinha Bem confortável O meu adidas branco Pra usar lá dentro Porque vai estar mais calorzinho Pra usar lá fora Na fila Eu peguei uma blusa De lã preta De lã preta também Coloquei dentro da calça Com uma jaqueta Meio bom Preta Com detalhes nas costas Terceiro look É uma mom jeans preta Com uma blusa branca Por dentro da calça Com cinto Um tênis branco E um meio que um cardigan Longo preto Pra tirar mais friozinho, né? Pra completar Eu peguei E coloquei esse cachecolzinho Caso esteja mais frio Porque aí não vai ocupar Tanto espaço Assim No quarto look Eu peguei essa calça militar Meio de boas Ela é bem confortável Com o mesmo O mesmo body Preto por baixo E uma lã Por cima Porque, né gente? Vamos aquecer E um tênis preto Normal E aí Caso você Precise De mais uma blusa Você pega uma jaqueta Preta Meio bomber Também E coloca por cima Agora o último look Que é o clássico Com blusa Com blusa Da BTS Não é mesmo? O meu Ultimate É o Taeyang Então o meu atrás Tem o nome dele E aí eu amarrei A parte da frente Com o nozinho Que eu tô mostrando pra vocês Com uma mão de preto É um cinto E o mesmo cardigan Preto Grande Que você também pode Sei lá Substituir por uma jaqueta Alguma blusa de lã Alguma coisa assim Bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Nesse caso deixar o seu like Compartilhar com seus amigos Que me ajudam bastante Se inscrever no canal Se você não é inscrito E ativar o sininho Pra receber todas as notificações Do canal Me siga nas minhas redes sociais Que eu sempre tô por lá Eu vou compartilhar o show Se você não conseguir ir no show Eu vou compartilhar Eu vou gravar vlog Então também se inscreve Porque vai ter vlog Semana que vem Do show Ok? E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau